Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. E bom, antes de começarmos de fato esse episódio, eu queria... Eu sei que não é muito comum eu poder conversar com vocês assim, eu raramente converso na série de Persona, mas traduz os personagens e sigo com a história, mas... Pra esse começo eu queria poder dar um pequeno shoutout pra uma pessoa que fez um comentário que me deixou... extremamente feliz, ultimamente. Quer dizer, eu amo ler os comentários e... O comentário do Edric me deixou muito feliz. Eu sempre almejo poder alcançar um nível de comentário que faça você simplesmente assistir os meus vídeos por ele, e não pelo gameplay. Ele comentou isso em um vídeo de Viltful Joe, então... Eu acho que ele realmente se interessa pelo meu comentário e não pelo que eu tô jogando. Se alguém quiser ler o comentário, vocês podem pausar e tudo mais pra ler, mas enfim. Era só um pequeno shoutout que eu queria fazer, eu raramente tenho essa chance, então... Eu só posso agradecer a vocês, todos vocês. A série tem sido tão boa de ser feita, quer dizer, é um saco editar, mas... Tem valido muito a pena por causa do feedback de vocês, eu sou muito, muito grato. E sem mais delongas, bom... No episódio de hoje, eu tenho que falar com o Morgana. Na verdade, eu só quero ver o que ele vai falar, talvez... Ele tem alguma informação útil para nós. Se ele não tiver esse gato estúpido, eu juro que... Ok, Morgana... Talvez... Não, ninguém. Ninguém importante aqui. Morgana, eu preciso ir para o Mementos. A ideia é iniciar o ir para o Mementos, na verdade, mas eu acabei mudando de ideia. Eu só queria saber o que o Morgana tinha para falar. Enfim, eu consigo pensar melhor se eu estiver fora do LeBlanc. Eu não sei. Eu preciso de um pouco de arporo, eu não sei quanto vocês vão... Futaba? Com o social link para nós. Quer dizer, Confidence? Hey, Jack. Ah, é mesmo? Bem, me desculpe pelo que aconteceu aqui, Rabara. Eu fiz a bola. Ah, Futaba, parece deprimida. Talvez você deve ser mala. Eu preciso de Kynes para sair com ela. Shihaya! Por favor, me dê esse nível máximo de Kynes. Quer dizer, eu preciso muito aumentar o Kynes nesse episódio. Eu decidi, não vai ser mais Mementos, não vai ser mais nada. Esse episódio vai ser dedicado a aumentar o meu Kynes para sair com a Futaba. Ela é a nossa prioridade nesse walkthrough. E se eu não me engano, nesse cinema a gente vai aumentar o nosso Kynes. Exatamente. Era tudo que precisava. Por favor, Cineminha me dê um nível aí de Kynes. Eu não sei, o Selfish é o nível máximo de Kynes. Eu acredito que sim. Mas, é, é, eu estou assim, ah. Quanto muito que você quiser, Kratos. Delicioso. Só quem são os teus humanos? Nós somos as pessoas que a gente não esperava nada fora de você. Nós somos. Os aliens voltaram para o seu planeta? Significa que os humanos venceram? É, eu não sei como que eu vou traduzir isso. Eu não entendi as primeiras palavras deles, as primeiras frases. Eu espero que tenha contos na internet, mas... É, bem... Oh! Ok, essa foi fácil. Quer dizer, a gente devia estar muito prestes a upar, porque... Nossa, ok. Ainda não foi Selfish. Eu tenho quase certeza que o Selfish é o nível 5, então... Ainda temos um longo caminho pela frente, então, Futaba... Raperos, me espere. Falta... Um pouco ainda, mas em breve eu vou estar tocando nos seus... Quer dizer, eu vou estar jogando videogame com você. Né, Sojiro? Não é bem uma novidade, mas eu acho que eu vou voltar para a escola a partir de amanhã. Me desculpe por preocupar todos vocês até agora. Você está mesmo bem. Tente não se esforçar demais no momento de luto. Não, na verdade eu preciso me esforçar. A minha mente fica vazia se eu não estiver fazendo nada. É, eu te entendo. Além disso, não tem nada que eu possa fazer enquanto eu estou em casa. Bem, ahm... Eu não sei como dizer isso, mas... Tente não pensar muito nesse tipo de coisa. E se alguma coisa acontecer, você pode confiar em nós. É, talvez um pouco mais na Endo que em mim, mas... É, toma aí. Ah, para ser completamente honesta... Quando eu fiquei sozinha, eu duvidei um pouco de vocês. Não podemos nos culpar por isso. Mas foi tão horrível duvidar de vocês. Quer dizer, fui eu que pedi a ajuda de vocês para fazer isso. O seu pai acabou de morrer, Haru. É natural que você cita uma explosão de sentimentos em um evento como esse. É... É difícil quando você perde alguém desse jeito. Mas eu estou bem agora. Vocês três me ajudaram muito. Não tem de que. Muito obrigada. Essas palavras realmente me confortaram. Muito bem, então... Eu vejo vocês amanhã na escola. É... Haru. Não estou surpreso que ela apareça para baixo. Devemos cuidar dela, Jack. Ainda assim... Ela é bem forte. Tenho certeza que ela vai ficar bem. Ah... Não que me importe muito, Mona, mas... Enfim... Temos tempo. Maravilha. Ainda é de noite, então podemos sair se eu precisar. Mas por hora... Eu só preciso continuar focando. Aumentaram o meu maldito... Cai nesse... Não, não é aqui. É na planta. Aumentaram o meu maldito... Cai, eu não tenho... Não tem fertilizante. Ok, então... Vamos comprar fertilizante, talvez... É... Não tem muito o que fazer. Eu poderia cortar essa parte. É... Não sei porque vocês iriam querer ver eu andando até a lojinha para comprar fertilizante, mas... Eu não sei. Eu não queria cortar tanto da experiência. Eu sempre tento fazer como... Vocês estivessem jogando o jogo. São 3 mil em ex do Mega Fertilizante! Meu Deus, aqui. Eu vou comprar um monte pela Futaba. Eu não ligo o preço disso. Vale muito a pena, cara. E... É muito bom. A gente não gasta tempo nem nada. Eu deveria ter feito isso há muito mais tempo. Mas eu acho que é só quando o prego começa a doer que nós saímos de cima dele, né? Então... Eu não sei, cara. Eu ouvi essa metáfora em um vídeo outro dia e... Cara, ela tem toda razão. Quando um cachorro, por exemplo, está em cima de um prego deitado e ele só não sai dele porque o prego não está doendo o suficiente ainda. Foi essa metáfora que eu ouvi. Faz todo sentido, na verdade. Enfim. Aumentamos o Kainas. Não vamos. Acabamos de ir pra ele. Então, aqui era demais. E agora que o Soju está aqui embaixo, significa que nós podemos aumentar mais ainda o nosso Kainas. Se ele me deixar aumentar o nível com ele, eu acho isso difícil. O Soju é difícil pra caramba de aumentar o conforto com ele. Então, eu pensei melhor e... Eu vou chamar a Kawakami pra fazer o café. E então eu falo com o Soju... Espera. Não! Calma. O Soju... Não! Eu acho que ele foi embora. Kawakami não pode vir aqui enquanto ele estiver aqui. Não pode ver a Kawakami, né? Não! Fuck! Ah, droga! Tudo que eu queria era poder continuar com o Soju. Ah, droga. Tá. Eu vou ter que fazer outra coisa. Não tem jeito. Ah, merda. Eu definitivamente não estou usando essa roupa só pra ganhar dinheiro e Kainas. Ah, é mesmo! Eu não expliquei as coisas da última vez. Bem, alguns clientes vêm aqui pra eu pedir buquês, então... Eu gostaria que você escolhesse as flores para eles. Eu vou variar o seu pagamento baseado na satisfação dos clientes. Ok, chefia. Ah, e se você precisar de ajuda, seja que você procure por livros na Florepedia. Você consegue! Obrigado, chefia. Ah, mas eu só quero Kainas. Check! Nós temos um pedido de um buquê. Por favor, cuide disso. Manda ver, mano. O cliente está pedindo por flores grandes e coloridas. Escolha três que se encaixem nessa descrição. Pode deixar. Agora é a pasta do gameplay, né? Eu tenho que escolher três flores. É, exatamente. O cliente pediu por três flores coloridas e grandes e blá 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 blá. Quais flores você vai pegar? Ok. Não é muito difícil. Só preciso ler a descrição ali e procurar por large e imaginar que a cor seja uma vermelha e grande. Eu acho que essa se encaixa muito bem. Outra amarela e grande, acho que também se encaixa muito bem. Nossa, gameplay pessoal. Rosa e grande, perfeito. São cores claras e são grandes. Então, espero que o cliente goste disso. Eu quero mesmo aumentar o meu pagamento. Porque eu gastei 5 mil ienes com a Kawakami e 12 mil só naquele fertilizante. Então, Futaba, você está saindo caro. Nossa, o cliente ficou muito feliz. Yeeey. Bem, aqui está o seu pagamento por hoje. Eu vou te dar um pequeno extra, porque você sai muito bem. Oh, muito obrigado. 300 não é uma grande coisa a mais. Muito obrigado, chefia. Eu vou estar aqui muitas vezes para aumentar o meu kindness. Pode postar. Obrigado, cara. O que realmente importa, na verdade, é essa parte. Você trabalhou muito bem hoje. Ficar rodeado de flores é só praia. E você saiu muito bem com os clientes também. É, eu sei, Mona. Eu mereço um pouquinho de kindness. Eu não mereço. Caramba, ele ganhou 3 pontos seguidos. Foi muito bom. Ainda mais. Será que o boost da Shihai ainda está funcionando? Eu não sei. Eu acho que sim, velho. Porque eu fui no cinema, então provavelmente sim. Muito bem. Vamos voltar pra casa. Eu não sei porque eu quase fiz a voz do Morgana agora. Eu estava lendo a frase dele, mas... É, enfim. É, enfim. Oh, Kakakami. Eu não me esqueci de você. Eu definitivamente não estava dormindo. Enfim, muito obrigado pela poção de SP. Eu estou fazendo muita poção de SP do Sojourner. Porque eu realmente vou precisar delas para o próximo Palace. Então, é, aguarde. O próximo Palace é incrível. E a trilha sonora dele... Ah, eu não sei nem por que eu estou falando isso agora. Enfim. Bom dia. Dia 17, segunda-feira. É, eu estou aprendendo os dias em inglês, pessoal. Passar a madrugada estudando é horrível. Eu devia ter começado a estudar mais cedo. Ao menos o festival escolar é em breve. É, a única coisa que eu estou realmente ansiosa agora. É, mas... Eles vão mesmo continuar com isso. Deve acabar sendo cancelado. Não diga isso. Você está me amaldiçoando antes de começar as provas. As coisas já estão ruins como estão. Se eles cancelarem o festival, os estudantes vão pirar. Ah, é sério pirar. Pera. Provas? Os Phantom Thiefs agora estão no fundo do poço, não acha? Ei. Eu estou aqui. Eu achava que eles fossem mudar o coração do chefe executivo, mas eles acabaram matando ele. As pessoas não têm dito que eles também mataram o diretor com a cala. Eu achei que eles fossem ruins, mas não esperava que eles fossem acabar virando assassinos. A gente não é assassino. Ah, cara. Isso significa que qualquer um que virar um alvo está ferrado? Quietos. Eu vou estar cuidando das provas por hoje. Ah, sério? Ah, meu Deus. Quer dizer que realmente tem provas? Puta merda, hoje é segunda-feira. Eu não sabia que eu tinha me esquecido disso. Por sorte, eu estudei, né? Bom, a origem da palavra guilhotina. Essa é fácil. Não é tão velha assim essa questão, então eu me lembro. Ahn... Oxe, calma. Ahn... Na verdade é o nome de quem... É o nome de quem propôs essa ideia. Quem criou e tudo mais. É, eu consegui. Acertei uma. Vamos ver. Uma questão fácil. Essa parece difícil, mas vamos com calma e tentamos passar por ela. Explique por que a guilhotina foi usada durante a Revolução Francesa. Primeiro, quem foi que propôs a guilhotina? Ahn... Essa é fácil. Foi um doutor. Quer dizer... É, ele queria propor um método fácil e indolor para as suas vítimas da guilhotina. Então... Seria muito prático tirar a cabeça das pessoas sem arrancar a cabeça... Sem doer muito, sabe? Então... Era meio instantâneo. É exatamente isso daqui, para executar eles rapidamente. Ahn... Eram centenas de pessoas executadas durante a Revolução. Parece que eles precisavam de um método de execução que fosse rápido e indolor. Você terminou a tempo. Ok. Primeiro dia da prova. Passamos. É... Eu poderia ter feito a piada do Enem dessa vez, mas não. Eu aposto que muita gente que está assistindo o meu canal fez o Enem. Devem estar nervosos, então... Não se preocupe, pessoal. Vocês conseguem. Não se esqueçam de entrar no site do Sisu toda hora para ficar mudando de curso caso vocês fiquem em uma má posição. Infelizmente é assim que funciona. Tem duas garotas conversando aqui. Você está torcendo para os Phantom Thieves. É claro que ela está. Você sabe que eles são assassinos, né? E isso não significa que os criminosos tenham que ser poupados. Isso, garota. É assim que o Kira pensa. Ainda assim... Você não acha que eles deveriam ter deixado pelo menos o diretor ir para a polícia? E digo... Você viu aquela conferência de imprensa? Sem chance que os alinhados da justiça fariam aquilo. Eu me pergunto se o que o Aket disse era verdade esse tempo inteiro. Ele é tão legal. Mantendo seus valores mesmo com tanta gente contra ele. Já basta. Se vocês não se ficarem quietas, eu irei pedir para que saiam. Nossa, ok. Prova número 2. Vamos nessa. Comprei a professora chata dessa vez. Esse seria o segundo dia de provas. Mas, por favor, comece. Ai, me deixo de ser muito feio, cara. Ok. Qual das próximas afirmativas é verdade? Quanta bola. Eu acho que ela era... Tinha um design para a TV? Não? Ela não era... Ela não tinha um design para a TV? Para aparecer na TV? Ok. Qual o significado de robota em tcheco? Se eu não me engano, tem a ver com... É, trabalho escravo. Eu me lembrava dessa por causa da propaganda de Persona 5 sobre You Are Slave e You Want Me As Patient. Cara, como aquela propaganda me beitou. Eu jurava que ia ser algo super sombrio. Não que Persona 5 não seja sombrio. Aguarda. Essas coisas vão ficar bem sérias daqui pra frente, mas... É, eu jurava que o tema seria um pouquinho diferente por causa daquela propaganda. Enfim. Terceiro dia de provas, mais garotas. Mesmo as garotas já estão acabando. Os Fetal Thieves tem que ser estudantes daqui, não é? Tigo, eles mataram o nosso diretor. Isso não é loucura. Tem assassinos entre nós. Agora que você mencionou. Um cara em Shibuya disse pra mim outro dia que ele era um Fetal Thief. É sério? Você tem que denunciá-lo? Ah, droga. Você acha? Eu tirei uma foto dele, então... Eu deveria colocar online, talvez. Espero que a polícia o pegue. Ahm... E aí, moça? Tudo bom? Quer me dar ponto de graça? Eu sei... Eu não vou falar disso, mas enfim... Não é um bom exemplo pra quem ainda tá no ensino médio pra falar isso, mas... Qual é o nome em inglês para o fenômeno onde você sente que o seu celular tá vibrando? Essa moleza... É... Phantom... Vibration Sidron. Ok. Tudo bem. Parece que está certo. Eu sei que tá certo. Não se preocupa. Qual das afirmativas seguintes... Blá, blá, blá... Fisherman of Nagaragawa... É... Imperial House Agency. Isso. Hase me lembrava só pelas palavras. Eu não lembro de nada do contexto dessa. Só me lembrava das palavras. Tchau. Hoje é o último dia de provas, hã? Parece que algumas dessas foram bem complicadas. Bem... Você não deve ter ido tão mal. Você deve ter tirado uma boa nota, certo? Bom... Eu espero, né? Quer dizer... Em breve teremos o resultado, então... O... O... Mas já... Ei... A polícia está aqui de novo. É... Dessa vez é de verdade. Aparentemente, um dos alunos é um Phantom Thief. Sério? É sério? Eu li a mesma coisa online. Aparentemente, a segurança pública já está fazendo alguma coisa. Shit! A polícia está aqui na escola? Atrás da gente? Sou eu. Tem algo que eu queria falar com todo mundo. Eu vou estar no esconderijo. Digo... Na nossa casa. Shit! Será que... Oh! Pera! Você levaram a janela pra lá? Ah! Ok! Eu achava que eu ia ter que fugir da polícia ou coisa do tipo. Oh! Talvez eu tenha. Calma. Eu recebi uma mensagem da Futaba pedindo para nos encontrarmos. Ainda tem um tempo até lá, então... Eu vou cuidar das minhas plantas primeiro. Até lá. Eu suponho que as plantas precisam de água. Já sei! Você deveria ajudar a Haru, Jack. Não! Não! Eu não quero! Eu não quero ajudar a Haru, Mola, não! Por favor! Tudo menos eu... Não! Não! Fá que eu vou ser obrigado a fazer isso! Mas que trabalheira... Qual o problema, Haru? Não que eu me importe! Ah! Jack! Você... Veio aqui para me ajudar? Você... Ah... Você ficou sabendo, não é? Eu... Não estou preocupada com as minhas plantas, caso eu esteja se perguntando. Na verdade... É mais com o que tem acontecido ultimamente. É... Eu sabia, mas... Tem como eu te ajudar, Haru? Bem... Talvez... Eu possa dizer isso a você. Digo... É bom ter alguém que saiba da minha atual situação. Não que eu realmente me importe, mano. Enfim, fala aí. A minha preocupação está vindo toda da companhia do meu pai. Cuidar de tudo o que tem acontecido tem sido difícil. Dado o acidente inesperado, meu pai não preparou nada. Tudo foi interferido para mim. O que significa que, de repente, eu me tornei o maior nome da companhia em cima de centenas de empregados, mas eu não sei nada sobre administrações de empresas. Muito menos eu, então... É, eu acho que eu consigo imaginar o que você tem passado. Sim. Tem sido, de fato, difícil. Eu posso ser a filha do chefe, mas eu não faço a menor ideia de como lidar com uma companhia. Por causa disso, eu tenho tido várias reuniões com oficiais e advogados que meu pai contratou. Eles têm me dado conselhos sobre tudo, mas eu não tenho certeza. As pessoas claramente estão tentando tirar proveito de mim. Eu não sei mais quem eu posso confiar. Eles tentam me confortar com palavras, dizendo Não se preocupe, ou Deixe isso comigo, mas Parece que Eles só estão sendo legais comigo Para colocar as mãos na minha Conta bancária Quer dizer, por que mais eles Estariam sendo legais com você, né? Eu Jamais pensei que eu não poderia confiar nas pessoas. Ah, me desculpe por ficar falando tanto sobre essas coisas. Embora eu me sinta bem mais calma quando eu falo isso. Às vezes que as pessoas com quem eu tenho conversado sobre isso são empregadas. Mas eu acho que o que eu realmente precisava era alguém da minha idade. Perto dos meus pontos de vista. Se você não se importar, poderíamos falar mais sobre isso outra vez. Raro, eu só estou aqui por causa que o jogo me obrigou. Em troca, eu vou... O que eu posso fazer para te ajudar? Eu não tenho nenhum talento especial. É, eu sei. Você tem dinheiro. Já basta. E quanto é isso? Para ser honesta. Sabe, em jardinagem, eu tenho muitas habilidades. Há alguns anos atrás, eu consegui plantar uma fruta tropical na varanda da minha casa. Para ser honesta, esse tipo de coisa que eu faço quando estou sozinha é para manter minha mente ocupada. Ah, é verdade. Eu tenho alguns vegetais no freezer lá embaixo na sala de economia doméstica. Você ainda tem um tempinho, não é? Se pode se esperar aqui um momento. Rápido, Jack, essa é a sua chance. Corre! Eu plantei esses aqui mesmo nessas máquinas e colhi eles não há muito tempo atrás. Não tem muita consistência nas cores ou formatos, mas... Eu sei lá, qual é o tipo dessas paradas que você me trouxe. Enfim, que porcaria é essa? Você vai descobrir quando comer. Brincadeirinha. Tem sabores normais como tomates e zutini. Eu não sei o que é isso. Eles são definitivamente únicos. Falando nisso, eu tenho favor de te pedir outro? É sério. Eu gostaria que você conseguisse a opinião do Sakura sobre os vegetais. Você acha que eu poderia levar para ele a minha próxima colheita? Se depender de mim... Espera. Eu não acredito. Eu não acredito. Que jogo colocou essa opção? Meu Deus, você é muito sombrio, cara. Meu Deus, eu vou com certeza procurar essa opção. Haru, se você quer a opinião sobre seus vegetais, por que não perguntar ao Kumara Foods? Não acredito, cara. As pessoas lá só me elogiariam. Mas eu tenho certeza que o Sakura daria sua opinião honesta. Afinal, ele é um profissional nesse ramo. Você acha que não tem problema? Meu Deus do céu, depois de ter sido rude, ela ainda não liga. É sério. Obrigada. Eu irei me certificar que a próxima colheita seja ótima. Agora, vamos lá? Graças a Deus, mano. Vamos logo para esse esconderijo e... Calar a boca da Haru, por favor. Felizmente por sobreviver os midterms. Ah, eu acho que estou enrola de verdade esta vez. Eu não poderia me concentrar em tudo. Eu acho que estou enrola de todas as opiniões. Não foi o verdadeiro. Não foi o verdadeiro. Eu acho que estou enrola de verdade. Não foi o verdadeiro. Eu acho que é o outro. Eu acho que é o outro. Eu acho que é o outro. E quando você tenta desguiar ela, suas próprias quirks aparecem em ela. O que do outro dia estava tudo cortado e pastado com nenhuma consistência, nenhuma habilidade em todo. Mas não há muitas pessoas do mundo que são parte da Medjet? Não poderia ter sido feito por alguém que se juntou recentemente? Como eu diria isso? Esse código não foi feito por ninguém interessado em criação. At all. At the very least, there's no way it was an official Medjet member. So, alguém usou o nome Medjet para provocar os fãntomas? Por que porquê? Poderiam estar fazendo isso por divertido? Foi na hora da hora que a gente começou a se popular, então talvez eles queriam entrar no hype. Espera um momento. O que se é o outro caminho? Por que eles usaram o nome Medjet para fazer os fãntomas conhecerem os fãntomas? O que? Isso não faz sentido! Eu realmente pensava o mesmo que Makoto. Por que isso? Você sabe como eu disse que o código é como as fãs? Eu encontrei essas fãs em algum lugar completamente diferente. Onde é isso? O site do Fantam Aficionado. O site do Fanta. Os fãs foram feitas que eram ferramentas substituída pelo fora. For real? Na verdade, o contrapamento de acessão foi realizado em um grande maior do que o número de fãs na verdade. O mesmo com os fãs, principalmente na hora em que o presidente Okumara subiu primeiro. Então então, os que provocaram o grupo e os que tamperaram com o site são a mesma pessoa? Acho que estou começando a ver a grande foto. A provocação da Medjet e o tamperamento do site nos levou atenção como resultado. Além disso, a nossa razão para targeting Okumara foi influenciada pelo público e os rankings. O tempo perfeito e o perfeito target. Se ambos haviam sido fechado... Isso tudo faz sentido. Então a culpita estava planejando colocar a culpa em nós desde o começo? Sem dúvida! Isso é tudo hipotético. Nós não precisamos de qualquer evidência difícil. Mas se todas as suas deduções aconteceram corretas, isso significa que nós estávamos em sua mão durante dois meses ou menos. Não. Nós temos que pensar sobre isso. Eu quero dizer, nós estamos falando entre os rankings e a Medjet. Todos fizeram um grande problema sobre isso. Se tudo isso fosse feito... Então... Qual tipo de cara que fazemos um inimigo? Qual é o que você quer dizer? Não há sentido em se preocupar com a especulação. Em qualquer lugar, nós vamos ser fechado por esse momento. E com o suicídio. Nós devemos sobreviver isso. Mas não sabemos quem estamos sobreviver. Ei! Você acha que estamos caindo em uma outra caixa? Mesmo nesse momento? Isso não é possível. É mais perigoso saltar para as conclusões, e verificar que nós achamos isso. Mesmo que isso é a acção de um inimigo meticuloso, precisaremos de voltar a eles. Nós precisamos encontrar informações, não importa o que. Eu? Eu disse que você recomendou essa reação mesmo, senhor. Por que você escolhe alguém tão inexperiente como eu? Eu mesmo. Quando o caso do princípio do Shujin foi governado como suicídio, você pensou que se abençoe. E você demonstrou sua conexão com os The Phantom Thieves. Isso é baseado principalmente sobre esse desafio. Eu sou honra, senhor. O problema do The Phantom Thieves agora é uma crise nacional. As expectativas são extremamente altas para nós públicos procuradores, como nós somos os executores de justiça. O pessoal e o planejamento serão para você sobre esse caso. Você também vai ter a polícia sob seu comandante. Eu gostaria que você tenha acompanhado essa operação. Você tem que dar uma resposta. Será que você acertou a tarefa de erradicar os The Phantom Thieves? Eu vou dar tudo o que eu tenho. Nós precisamos preparar uma posição mais alta para você também, no caso de que você se acertes. Eu não desejo aplicar mais pressão sobre você, mas eu acho que suas cidades de sucesso são altas. Mas, naturalmente, a descanso para se acertar essa tarefa é inacessível. Você entende? Claro. Eu vou viver com suas expectativas, não importa o que é necessário. Isso é tudo, então. Eu espero que vocês tenham bons resultados. Eu estou de volta. Oi, senhora. Eu posso te dar uma comida para você? Não, está tudo bem. O que é a bath? Não precisa. Eu só vim para dar uma camada de roupa. Você vai ficar em trabalho, então? Eu fui entrustada com uma tarefa muito importante. Você parece mal, mas não você está cansado? Como adulto, haverá momentos que você vai aceitar uma aliança que não é tolerado. É tudo para mim se eu não conseguir isso. Mas ainda, se você fosse se desculpar de desculpação... Essa é minha única chance de ganhar uma promissão. Eu ouvi que detecidos estão vindo para a sua escola. Isso deve fazer isso difícil de se concentrar em suas estudias. Não se preocupe, mas tudo vai acabar logo. O que você quer dizer? Eu vou pegar os fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. É essa a tarefa importante que você mencionou? Não é nada de sua preocupação. Oh meu Deus. Sis tem suas sights set em fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. E em particular em Shujin Academy. Isso é ruim. Eu preciso deixar todos vocês conhecerem. Estão até os fãs de fãs de fãs de fãs. Estão tão pronto! Até os fãs! Amém.